O que é isso? Começou o jogo do time, já está entrando Mas toma aqui, mano, apoiando, vamos para a cima deles Isso aí com a classificação hoje, hein? Bora! Vinte e cinco minutos de jogo Tá complicado a coisa, né, mano? Zero a zero é pênalti, um a um é pênalti Vamos para cima, mano Vamos para cima deles, foi esse golzinho Pelo amor de Deus, não quero sofrer Sofrer em pé no Maracanã, 7h15 da noite Uma quarta-feira Chovendo pra caralho Chovendo muito Ganso, aproveita que está na chuva, galera, que você sabe nadar, pô Vamos fazer um golzinho aí, mano? Do seu carnaval explode Vamos fazer um golzinho aí, mano? No primeiro tempo Mas agora, no segundo tempo, ó Só Jesus salva, meu irmão Jesus chegou, agora tem a salvação do jogo Agora só Jesus salva, tem a salvação do jogo Tá uma voz esse jogo, não tá, mano? Tá muito ruim, mas a chuva atrapalha Mas o segundo tempo vai dar a gente Amém, mano, é isso Tomo junto aí, rapaziada Bora! Eu não quero importar isso, moleque Pelo amor de Deus, pôde dar um gol Começou segundo tempo, ó Um abraço é uma Bom, amanhã eu vou ter vindo um cardiologista Bora! A Conexão! Vim, vencer! Vim, vencer! A Conexão! A Conexão! A Conexão! A Conexão! O show está só começando Eone Gonzalez, respeita o colombiano, respeita o filho de Gonzalez, respeita o Filipe da Colômbia E respeita, respeita, respeita Segue 1 a 0, que está a cara do topo primeiro até o fim Tá com a cara de seguração pra largar E... Eu mesmo que os caras vêm ter um gol E pros perros É mano, só as vezes na causa mesmo Fartar aqui no estádio Mas tá bom, 1 a 0 né mano Também a gente tá passando Vamos, 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 vamos Minha paixão Me reparei Meu beijo, meu beijo Até o mancho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vou enfartar Mas po, vou enfartar a puta merda Quase a hora acima do Luberdent Poderoso Luberdent Caos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 É isso aí, senhoras e senhores! É isso aí, senhoras e senhores! É isso aí, senhoras e senhores! É isso aí! É isso, meus filhos de Mundo Ronaldo, filhos de Nelson Ronaldo e netos de Magno Alves! Esse foi o vlog de Madrid, uma vitória 2x0 em cima do Lumber 10! Mano, partiu! Copa do Brasil já é nosso, estou me iludindo! Sul-Americana também já é nosso, Brasileirão também já é nosso! E se for viagem, é tia que foi recurso, é tia que é tia que hoje também! Entendeu? Aqui é ilusão mesmo! Se gostou, deixa o like, compartilha! E tomo junto! Até a próxima! Valeu, abraço! E aí, tia que foi! E aí, tia que foi! E aí, tia que foi! E aí, tia que foi!